Em um só corpo, em uma só comunhão, estamos declarando, Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és o nosso farol, né? Que nós possamos declarar isso de verdade, em cada canção, em tudo aquilo que a gente for adorar aqui, ministrar ao Senhor, que você possa abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu quero sentir a Tua presença, quero ser movido pelo Teu Santo Espírito. Ai, Luiz, não há nada melhor, não há nada maior do que estar na Tua presença. Dê uma canção para a gente continuar esse clima de adoração agora do início, que fala que o Senhor tem liberdade, tem liberdade aqui, Espírito de Deus, porque é bem fácil essa canção. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Sou Tua casa, Tua dorada Eu sou Teu mal Mundo as coisas de lugar Sou Tua casa, Tua dorada Eu sou Teu mal Mundo as coisas de lugar De lugar, Senhor Mundo as coisas de lugar Mundo as coisas de lugar Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Mundo de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Sou Tua casa, Sou Tua casa Tua dorada, Tua dorada Eu sou Teu mal Eu sou Teu mal Mundo as coisas Mundo as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua dorada Eu sou Teu mal Mundo as coisas de lugar De lugar, Senhor Seu amor é completo Seu amor é completo Ele sabe a minha alma Sabe a minha alma Teu amor é completo Teu amor é completo Teu amor é completo Ele sabe a minha alma Sabe a minha alma Tem liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tem liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tem liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tem liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Sou Tua casa, declare Eu sou Tua casa, Tua dorada Eu sou Teu mal Mundo as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua dorada Eu sou Teu mal Eu sou Teu mal Mundo as coisas de lugar Eu sou Teu mal De lugar, Senhor Seu perdão é completo Seu perdão é completo Ele estará minha alma Seu perdão é completo Seu perdão é completo Ele estará minha alma Estará minha alma Aleluia! Aleluia! A última vez é claro Ele me lembra de aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu tenho uma vez é claro Espírito Santo Espírito Santo Temos liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Temos liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Sou tua casa, sou tua casa Tua dorada, eu sou teu pai E muitas coisas de lugar Eu sou tua casa Tua dorada, eu sou teu pai E muitas coisas de lugar Eu sou tua casa Tua dorada, eu sou teu pai E muitas coisas de lugar Eu sou tua casa Tua dorada, eu sou teu pai E muitas coisas de lugar Tua dorada, eu sou teu pai Muitas coisas de lugar Muitas coisas de lugar Senhor 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 Muito obrigado Senhor por ter a presença de Chino Senhor Deus Senhor Deus A tua presença Senhor Deus É nosso bem Senhor Deus Como é real É muito real Senhor Deus A tua presença O Espírito Santo O Espírito Santo Deus Faça pra lá Tua dorada, eu sou teu pai O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Aleluia 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 Obrigada.